Música Pessoal, Popstation e a sua atração a Another Life hoje está aqui no Espaço do Vento do Dr. Ayrton Daniel Fala Douglas, tudo bem? Tudo bem e você? Feliz de estar aqui mais uma vez, nossa atração está crescendo tenho certeza que a gente está ajudando muitos casais, mamães, papais de primeira, segunda ou terceira viagem afinal de contas, esse é um universo que não é estático tem constante movimento e hoje eu queria conversar com vocês a respeito do espaço do ventre que é muito importante explica para eles um pouquinho como funciona Bom, a gente tem um espaço de assistência, de consultório e de atendimento mas além disso, a gente achou muito importante trazer a informação para os casais que fazem um acompanhamento da gravidez Por que isso? A informação é uma maneira de empoderar os casais de conhecimento necessário que eles vão precisar para tomar as decisões mais sensatas com relação à assistência ao pré-natal, com relação ao parto e com relação à maternidade e à paternidade que eles vão viver Então a gente aprendeu já isso há muito tempo e que trazer essa informação para os casais é uma maneira de fazer com que eles também fiquem mais tranquilos e passem por todos os processos que eles têm que passar de uma maneira mais segura já sabendo o que vai acontecer diminuindo o nível de adrenalina que certamente atrapalharia o funcionamento da ocitocina no trabalho As pessoas, o espaço é aberto não só para as pessoas que têm o Dr. Ayrton como o seu médico, para todos Para todos, a gente faz um convite para todas as nossas gestantes e também para as gestantes que estão procurando, em busca da informação e que nos encontram, são muito bem-vindas aqui também E uma coisa, hoje eu fiz aqui, hoje o tema foi mecanismo do trabalho de parto foi muito legal, realmente tira muitas dúvidas você já vai pensando, já vai projetando, já vai vivenciando de uma maneira muito gostosa todo esse processo Mas uma coisa que sempre chama muita atenção é que essa troca de conhecimento, a pergunta, a experiência, o estudo para vocês também é muito legal não é só importante para a gente cada vez que você fala, cada vez que você troca você também se prepara muito mais é muito gostoso, cada vez que eu ensino, eu aprendo mais é bem isso Douglas, eu gosto muito do que eu faço eu me sinto afortunado de ter um trabalho que, para mim, é muito apaixonante então, eu faço esses trabalhos de trazer informação, essas palestras há mais de 20 anos e a maioria das palestras são repetidas então, eu faço a mesma palestra o tema é repetido, mas a palestra nunca é igual a palestra nunca é igual e o público nunca é igual e eu não canso, incrível isso Fala um pouquinho desses parceiros que também vêm aqui no Duventre para levar conhecimento que não é só você A gente tem muitos parceiros que vêm fazer palestras, abordagens sobre assunto relativo à anestesia, sobre assunto relativo à pediatria, nutrição, exercício físico nós nunca pudemos pagar a participação de um parceiro de um palestrante desses, mas também nunca tivemos uma situação que o palestrante falou quanto eu vou ganhar então, tudo isso é feito de uma maneira voluntária as pessoas vêm de livre e espontânea vontade e elas realmente trazem um conteúdo de valor e todo mundo está afim de participar e de ajudar nessa questão da informação de valor eu nunca precisei negociar nada realmente todo mundo vem de livre e espontânea vontade participa com afinco prepara as aulas é muito interessante ver como as pessoas se agotinam e se envolvem com esse tema da reprodução humana da assistência ao parto olha gente, para vocês entenderem bom, eu e a Gra nós estamos muito gratos ao universo a todo um movimento energético por ter o Ayrton com a gente e todo o time que faz hoje parte da Mother Life a gente está com os nossos canais da web movimentando tudo isso as pessoas comentando, falando, curtindo muitas pessoas, inclusive no teu caso da Leila, enfim de alguns profissionais que estão com a gente falando doutor Ayrton foi do meu parte foi a coisa mais linda e aí você vê o quanto é importante você realmente voltar lá atrás na nossa primeira conversa escolher bem o teu médico a pessoa que vai estar compartilhando com você esse período que é um período longo e também quem vai estar te auxiliando depois e ter esse envolvimento é muito bacana muito legal, Douglas não acaba por aqui você tem 51 dicas de um minuto para fazer semana que vem com certeza, isso tem sido um trabalho muito legal da Mother Life essas dicas estão saindo primorosas não só as que eu tenho dado mas as que toda a equipe está dando muito legal mesmo eu nunca vi um trabalho assim está de parabéns e eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito mais gente do que a gente consegue atingir só nos nossos encontros aqui parabéns e continue com isso que está sendo muito legal mesmo gente, é isso ficamos por aqui fica feito o convite que você venha conhecer do ventre e tudo mais os canais estão todos na tela e a gente se vê em breve com mais episódios do nosso Another Life e aí Legenda Adriana Zanotto